Quarta sessão legislativa ordinária da primeira legislatura. A leitura da ata, a presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Nós vamos suspender o trabalho por alguns minutos para entendimentos. Estão suspensos nossos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.568, barra 2022, é em primeiro turno, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e altera a lei delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, de autoria do governador Romeu Zema Neto. Em apreciação pela Comissão de Administração Pública, solicito ao presidente da mesma comissão da administração pública, deputado João Magalhães, que designe relator para esta matéria. Então, está com a palavra o deputado João Magalhães. Senhor presidente, eu avoco a relatoria. Então, para ler o seu parecer, o deputado João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.568, de 2022. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão geral do subsídio do vencimento do BAT dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e altera a lei delegada nº 38, de 13 de janeiro de 1989. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição de Justiça, que emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que representou. Compete a essa Comissão de Administração Pública pronunciar quanto ao mérito da proposição, conforme dispõe o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Informa-se ainda que o governador do Estado, por meio da mensagem nº 182, de 2022, solicitou a tramitação do projeto em regime de urgência. O projeto de lei em exame pretende, em síntese, promover a revisão geral dos subsídios e dos vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante a aplicação do índice 10,06% percentuais, correspondente à infração do ano de 2021, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPCA. Propõe também a modificação dos critérios de concessão do abono-fardamento, previsto no artigo 32 da Lei Delegado 37, de 1989, com a ampliação do número de parcelas anuais de uma para quatro. Foi encaminhada pelo governo nova mensagem para incluir na recomposição as carreiras do Grupo de Atividade de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de que trata a Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005, que, por um equívoco, não constaram da redação original do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbvios de natureza jurídica capazes de impedir a tramitação do projeto de lei em análise. Apresentou o substitutivo nº 1 para corrigir erro material e incluir na recomposição as carreiras do Grupo de Atividade de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, bem como garantir a retroatividade do pagamento da revisão para todos os servidores a partir de janeiro de 2022. A medida prevista no projeto trata de recomposição remuneratória em face das perdas infracionárias do ano de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, que determina, abre aspas, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Fecha aspas. É importante lembrar que o artigo 37, capítulo da Constituição da República, estabelece os princípios norteados da administração pública, entre os quais a eficiência. Verificamos, portanto, que a proposição, além de conferir a efetividade aos comandos constitucionais, valoriza os servidores do Poder Executivo, ao aperfeiçoar o seu regimento remuneratório, recompondo o seu poder de compra, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público. Ademais, a alteração feita pela CCJ relativa à retroatividade do pagamento da recomposição a partir de 1º de janeiro de 2022 para todos os servidores, a professora ou a proposição, garantindo efetivamente a isonomia de tratamento dos servidores pela administração pública. Lembramos também que a proposição não infringe o disposto oitavo do artigo 73 da Lei das Eleições, visto que trata de recomposição remuneratória da perda do Poder Acquisitivo no ano de 2021, calculada com base em índice oficial. Como bem pontuado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, caberá oportunamente à Comissão de Descansação Financeira e Orçamentária verificar o atendimento das disposições relativas à Lei da Responsabilidade Fiscal. Por todas as razões anteriormente aduzidas, somos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.568 de 2022 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, a gente mantém na íntegra o relatório aprovado na CCJ. Eu quero aqui fazer um agradecimento aos deputados e deputadas que apresentaram emendas e, para propiciar a votação séria do projeto, todos retiraram as emendas. Quero aqui agradecer ao doutor Jean Freire, deputado Virgílio Guimarães, deputado Coronel Sandro e deputado Eli Grilo, deputado Mauro Tramonte, delegado Acheila, deputado Ulisses e deputada Beatriz e todos os deputados dos blocos que assinaram conjuntamente as emendas, que tiveram a altura de compreender a necessidade de votarmos esse projeto em dois turnos das comissões, dois turnos do plenário, governador sancionar publicar o decreto para que possamos ter o aumento tão esperado pelos servidores. Um agradecimento especial ao nosso presidente Littarquini, que, com a sua grandeza e espírito público, nos conseguiu conduzir a esse termo. Parabéns, presidente, parabéns, Assembleia Legislativa, pela grandeza desse momento. Obrigado, presidente. Quero aqui também agradecer ao parecer da presença do nosso brilhante deputado João Magalhães, sempre com o espírito de buscar o entendimento também, e a todos os deputados aqui desta comissão, comissão da APU, Administração Pública, e também aos deputados da comissão da FFO, Fiscalização e Orçamento. Na verdade, é muito importante essa busca do entendimento, com o espírito democrático. Logicamente, vai haver uma evolução nesses dois dias, e a gente buscar a razão, com muita fé, para que todos sejam, pelo menos, contemplados, uns mais, outros menos, mas aqui vai se tratar sempre da tese, antítese e a síntese, que será a votação final no plenário, antes passando pela Comissão de Fiscalização e Orçamento, que é a comissão que trata exatamente dessas circunstâncias, dessas matérias, onde há gasto, onde há despesa, e isso nós vamos analisar bem todos, vamos contar com a boa vontade de todos, com flexibilidade, buscar flexibilizar as coisas, e realmente não fazer miopia às necessidades de todos. Logicamente, é lógico, mas é uma álgebra difícil de ser conjugada, mas com essa boa disposição, nós vamos chegar a um bom entendimento. Agora, vamos colocar, então, em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Eu já tenho aqui uma inscrição, foi feita uma inscrição. Então, já está em primeiro plano aqui, o coronel Sandro, em segundo, o sargento Rodrigues, e o terceiro, a Beatriz, não é? Pode ser. Então, para discutir, com a palavra, o coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Por cinco minutos, quando se trata de urgência de conjunta, o regimento diz que são cinco minutos e nós gostaríamos de ficar mais ou menos atento ao tempo. Então, com a palavra, o deputado coronel Sandro. Sr. Presidente. Demais deputados da Comissão de Administração e da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e demais deputados que aqui se fazem presentes. Eu gostaria de primeiro assinalar que estão aqui, no melhor interesse das forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais, os representantes, presidentes ou prepostos da AOPM-BM, ASPRA, UMMG, CSCS, Centro Social de Cabo Soldado, SINDEPO Minas e ADEPOL. Hoje, coroando uma série de reuniões e entendimentos que já fizemos, estávamos fazendo há mais de uma semana, nós fomos recebidos com muita atenção e gentileza pelo deputado Elita Arquino e pelo deputado João Magalhães, os presidentes das duas comissões que aqui hoje estão reunidas. O objetivo dessas reuniões era mostrar a esses deputados quais são os interesses das forças de segurança pública na questão da recomposição salarial. Desde fevereiro de 2019, nós mantemos o mesmo discurso, as mesmas postulações. Não mudamos. Concluímos um acordo em 2019, que começou a vigir em 2020, com uma parcela de 13%, mas as duas parcelas restantes de 12% foram vetadas. Uma, inclusive, já deveria ter acontecido. Então, quando iniciamos a nossa caminhada para buscar um entendimento com o governo em decorrência desse projeto que foi apresentado, nós não mudamos a nossa postulação. Queríamos e queremos o cumprimento do acordo que não foi honrado pelo governo. E, assim sendo, em conjunto com as entidades militares, mais o Sindepo Minas, mais a Adepol, nós construímos três emendas ao projeto 3.568 apresentado pelo governo a essa casa. A razão dessas emendas é porque o governo atingiu um dos postulados que é muito valioso para todos nós, um pacto de gerações, que é a paridade entre os salários dos militares da ativa e os militares veteranos. E, em razão também de que o índice proposto pelo governo não nos atende e está muito aquém daquilo que foi acordado em 2019. E, assim, nós evoluímos essas negociações, as forças de segurança pública atuando na estrita legalidade, manifestações muito bem sucedidas e também conversações aqui nessa casa com os deputados que poderiam e podem nos ajudar, porque é aqui que vai acontecer a decisão do jogo. E essas emendas que nós apresentamos, com o aval das entidades militares e duas entidades da Polícia Civil, elas estabelecem exatamente isso. Tudo o que o governo já colocou no projeto, nós concordamos, já está contabilizado. Não há nenhuma possibilidade de que nós sejamos contra aquilo simplesmente para tirar o que já está concedido. Nós queremos é melhorar. É melhorar o índice e também criar uma vantagem pessoal nominal que atenda ao veterano, militar veterano e aposentados. como, inclusive, já aconteceu em 2008, com a Lei 17.953, que concedeu a bônus ao pessoal da reserva, naquela época, e reformados. Pois bem, ouvindo a sabedoria dos deputados, Elita Arquino, presidente da comissão e presidindo hoje essa sessão, e também do deputado João Magalhães, nós fomos convencidos, e eu não tomei a decisão sozinho, ouvi meus colegas que estão aqui, inclusive o deputado estadual, Eli Grilo, que também participou e assinou as emendas comigo, para que a gente deliberasse sobre a sugestão da comissão para que retirássemos as emendas e para que elas fossem apresentadas no segundo turno, com assinaturas, no mínimo, dos quatro deputados da Segurança Pública, quais sejam, coronel Sandro, deputado sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo e deputado delegado Sheila. E assim, depois de ouvir todos os nossos aliados, nós concordamos, acatamos a sugestão e fizemos a retirada das emendas, no melhor interesse da agilidade, da tramitação do projeto, porque o tempo é exíguo para aprovação, e nós não queremos que nada impeça que daqui saia em tempo hábil uma lei que satisfaça a todos os envolvidos. E aí eu digo à Segurança Pública, ao governo e também aos outros segmentos do funcionalismo público. Para concluir, senhor presidente, eu quero registrar também que é a primeira vez que o governo Romeu Zema encaminha um projeto de recomposição salarial para os demais segmentos do funcionalismo público, educação, saúde e outros. Isso nunca aconteceu no governo Romeu Zema. E quero deixar claro que, além de estar ao lado do nosso pessoal da Segurança Pública, também estou ao lado dos demais segmentos do funcionalismo público, em especial da educação. Eu sempre disse, desde 2019, quando o governo aportasse nessa casa um projeto de lei propondo recomposição salarial para quaisquer segmentos do funcionalismo público, teria o meu voto favorável. E terão o meu voto favorável. Então, senhores deputados, público aqui presente e quem está nos assistindo pela TV Assembleia, nós queremos o melhor acordo, preferentemente, aquele que nós fizemos em 2019 e que nos atenda. É para isso que nós lutamos e é para isso que nós apresentaremos as emendas, conforme sugerido, senhor presidente, no segundo turno. Agradeço a oportunidade. Tenham todos um bom dia. A seguir, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Para discutir. Bom dia a todos. Aqui se fazem presentes. Quero agradecer, presidente Eritar Quínio e ao presidente João Magalhães, que, de forma muito habilidosa, souberam conduzir, mais uma vez, os trabalhos conjuntos dessas duas comissões e, obviamente, buscando, senhor presidente, a convergência, o melhor caminho, porque a gente acompanhou aqui a apresentação de diversas emendas e, até o presente momento, nós não havíamos apresentado nenhuma emenda. E por que não havíamos apresentado? Porque a gente já trabalhava com antecedência nos bastidores para que as emendas fossem apresentadas no time certo, no momento certo, onde nós tivéssemos condições de construir o acordo com os presidentes de comissões, com os líderes desta Casa, para que realmente a gente pudesse chegar a ponteiro. Eu quero aqui, presidente, deixar mais uma vez claro, ontem nós estivemos lá na cidade administrativa com cerca de 5 mil pessoas, vieram mais de 30 caravanas do interior, uma delas coordenadas pelo Luz Vereador Sargento Melo, de Juiz de Fora, que se faz presente ali, também acompanhando os trabalhos da comissão. E, mais uma vez, deixamos um duro recado ao governador Romeu Zema, um homem que colocou dois secretários de Estado para negociar com as Forças de Segurança Pública durante dez meses. Dez meses, pacientemente, nós reunimos com a diplomacia, com a representação das nossas entidades de classe, com os nossos sindicatos. e aqui eu complemento a fala do deputado Coronel Sandro, que estiveram lá ontem conosco, ombriando nessa luta, o Sindep, o Sindepol, a Espol, a Escobom, a Masp, o Sindipen, o Sindipec, o Sindicizeng, a APMN, que bravamente resistiram junto conosco, mais uma vez, mostrando ao governador Romeu Zema, que este governo não dialoga com ninguém. Este governo tentou repetir uma mentira mil vezes usando a famosa teoria do ministro propagandista de Hitler, Joseph Gelbs. Ou seja, estou dialogando, estou negociando, estou recebendo, nunca dialogou com ninguém. E é esta casa, aqui, presidente Elie Tarquinio, presidente João Magalhães, é que as alterações vão acontecer. Porque o governador, quando anunciou, via, que é o mais absurdo, o que ele tem feito durante três anos e dois meses de mandato, anunciar qualquer tomada de decisão de governo através de rede social. Desrespeitou a todos os presidentes, sindicatos e associações, a todos os deputados que assinaram a ata junto, e eu falo aqui, este deputado, o deputado coronel Sandro, assinaram aquela ata, uma ata que previa três parcelas. Estamos, há três anos e dois meses, tentando fazer o governo cumprir um acordo que ele assinou em ata. Imagine, senhor presidente, no nosso, no tempo, vossa excelência, João Magalhães, lá para o interior da região de Maniuaçu, vossa excelência, na região do Alto Paranaíba, na nossa querida Paz de Minas, naquela região, os nossos pais nos ensinaram que a palavra de um homem, de uma mulher, ela tem que valer muito, mas para o governador Zema, não. Nem se tiver assinado em documento, para ele não vale. Rasgou uma ata com 31 testemunhas. Presidente, deputado João Magalhães, é bom que se lembre que os 41,74 acordados em três parcelas, 13, 12, 12, foram calculados pelo secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy. Não fomos nós que calculamos. Nós estamos lá. Quem fez o cálculo foi ele. E mesmo assim, senhor presidente, ele, o governo, voltou atrás. Então, quero aqui dizer e complementar a fala do iluso deputado Coronel Sandro, a gente vinha trabalhando no bastidor há mais tempo para que o melhor momento fosse colocado as emendas. Foi por isso que eu não apresentei nenhuma emenda até o presente momento. E é óbvio, o melhor momento, senhor presidente, será na comissão de fiscalização em segundo turno. Porque nós teremos tempo, tempo para construir, não só com vossa excelência, os colegas deputados da comissão, com o líder Cássio Soares, com o líder André Quintão, com o presidente dessa casa que tem liderado de forma brilhante os trabalhos da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus. ele resistiu bravamente, juntamente e apoiado com os líderes, para que o famigerado regime de recuperação fiscal não pudesse destruir as carreiras de todos os servidores públicos do Estado. Então, renda aqui as minhas homenagens ao presidente Agostinho Patrus. E é óbvio, com o apoio das forças de segurança pública, isso tornou possível. Então, hoje, presidente, será lido o pedido de retirada de urgência do regime de recuperação fiscal na sessão ordinária das 14 horas. Liderados pelo presidente, apoiado pelas forças de segurança pública, nós obtivemos essa vitória. Por fim, presidente, ele está com ele. Quero aproveitar a presença do líder do bloco, Roberto Andrade, e também do deputado Gustavo Aladares. Quem sabe, ainda dá tempo do governo, ter um gesto de responsabilidade, um gesto de humildade, um gesto de reconhecimento para que ele cumpra a sua palavra, para que ele não fique igualzinho àquele boneco das histórias infantis conhecido como Pinóquio, que a cada momento conta uma mentira e o Naís sai crescendo, porque é muito feio você aplicar estelionato em polícia. A gente ouve um criminoso aplicar estelionato, numa vítima onde a polícia combate, mas um governador do Estado aplicar estelionato em polícia é muito feio, é muito grave. Então, presidente Littarquini, eu quero agradecer a vossa excelência. Você podia ajudar a estreia, viu? Quero agradecer a vossa excelência, a paciência de vossa excelência, e eu sei que vossa excelência vai ter a paciência, a compreensão, a altivez, eu não vou falar a experiência, porque seria redundante. Vossa excelência faz parte dos cinco deputados que já exercem o sétimo mandato nesta casa. Então, vossa excelência tem experiência de sobra, tanto como presidente de comissões, quanto na sua vida, enquanto médico, enquanto cuidador de pessoas. Vossa excelência sabe o que é isso, vossa excelência tem experiência em ouvir as pessoas, vossa excelência sabe cuidar de pessoas e sabe se colocar no lugar dos outros. Eu quero encerrar dizendo o seguinte ao deputado Coronel Sandro, ao deputado Eli Grilo e à deputada delegada Sheila, foi a melhor decisão. Retire-se as emendas aqui e apresentemos essas emendas lá na comissão em segundo turno, porque é lá que nós vamos construir um acordo conjunto com as chances maiores, com um tempo maior de construir com os demais. Eu tenho certeza, presidente, com o apoio de vossa excelência do nosso líder Cárcio Soares, nós teremos condições de mostrar ao governador que esse poder é independente, que esse poder não se curvou em momento algum sobre a liderança do presidente Agostinho Patrus, a posição fria, tecnicista, intransigente, sem diálogo do governo Zema. Nós aprovaremos essas emendas e vamos fazer justiça com aquilo que ele teve o tempo de sobra para fazer e não fez. Eu tenho certeza, em conjunto nós avançaremos mais um passo e com a melhor acolhida da orientação dos líderes, do deputado André Quintão, do deputado Cárcio Soares, nós sairemos vitoriosos do plenário dessa casa. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para discutir o parecer. Boa tarde, presidente, boa tarde, também ao presidente da Comissão de Administração Pública. Se nós pudermos aumentar um pouquinho o volume do meu áudio, eu agradeceria bastante. Eu e minhas cordas vocais também. Guardar energia que tem muita coisa para fazer essa semana. Bem, presidente, quero também cumprimentar as lideranças sindicais que estão aqui no auditório do José de Alencar acompanhando a discussão. A situação é gravíssima. Eu diria até que a situação hoje em Minas Gerais é caótica. No momento em que nós estamos aqui, a educação básica está em greve. A educação de nível superior, o Eng e o Nimontes, em greve. Servidores do Ipseng fizeram paralisação imobilizados. Servidores liderados pela Asteng realizaram recentemente uma greve. Servidores do DR paralisaram as suas atividades. Servidores da saúde fizeram paralisação, deliberaram por greve, além de toda a mobilização das forças de segurança pública. Não é natural um Estado estar nessa situação. Nós estamos numa grave situação de gestão do governo Zema, do Partido Novo. porque tantas categorias mobilizadas, paralisadas, nas ruas, em manifestação, significa um grande descontentamento, mas vai significar também a intransigência do governo Zema. Em três anos, o governo Zema não estabeleceu um processo sério de negociação. Não tem mesa de negociação, tem judicialização e criminalização das lutas. Todos os movimentos iniciados foram judicializados. O governo Zema não conversa com as suas categorias e leva ao judiciário as demandas para que, pela via do judiciário, os movimentos sejam impedidos de terem continuidade. Porque o governo Zema não conversa e não aceita pressão e tenta anular essa pressão por decisão do judiciário. O projeto de lei que ontem tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, agora tramita nas Comissões de Mérito, ele não foi conversado com ninguém. O governo faz anúncios pelo Twitter, por coletivas de imprensa, não conversa com as pessoas que são alvo, objeto daquele projeto de lei. então eu vejo hoje o que aconteceu aqui na Comissão de Administração Pública em conjunto com a Fiscalização Financeira e Orçamentária. Primeiro, a Assembleia assumindo para si uma tarefa de mediação. Eu quero dialogar com as pessoas que estão acompanhando essa comissão numa grande expectativa. E se nós estamos assumindo essa tarefa de mediação, a nossa responsabilidade é muito grande. maior ainda é a responsabilidade do governo Zema, que não pode permanecer na intransigência. Ontem, deputados, o governo estava no Tribunal de Justiça, numa reunião de conciliação com a educação. O governo encerrou a conversa, não tinha nada para apresentar, não tinha nada para negociar, e saiu e foi embora. Essa postura não é possível a nenhuma categoria, em especial a categoria da educação, da sua importância, mas a nenhuma categoria. Essa intransigência do governo demonstra a sua inabilidade e a sua incapacidade de diferenciar o público do privado. Nós não estamos nas lojas Zema. A decisão não é individual, a decisão não é de patrão, a decisão é de gestor público. A política precisa ser o lugar da mediação, não o lugar que desqualifica lideranças sindicais, que desmerece a luta das categorias, ameaça servidores em greve e em luta. A situação é crítica. Então, eu vejo esse gesto aqui hoje, que teve aí uma unidade de todos os deputados, na perspectiva de uma efetiva negociação. É essa a nossa expectativa. Tinha grande expectativa com a reunião de hoje, eu pediria mais alguns minutos, presidente, se eu puder concluir. Há uma grande expectativa das categorias com essas reuniões de hoje. Então, é preciso nós compreendermos, eu queria dedicar os minutos que o presidente me deu para explicar às pessoas qual vai ser a dinâmica. nós estamos apostando em uma negociação. O deputado Roberto Andrade, que é líder do governo nessa casa, o deputado Gustavo Aladares, líder do governo nessa casa, nós estamos apostando na negociação, nós não estamos apostando no uso da força política para nos derrotar aqui dentro, porque eu já aprendi na minha vida que, no final, quem sai derrotado é o governo. Nós precisamos de uma mediação, nós precisamos de respostas às categorias que estão em luta que têm as suas especificidades. A conclusão é que a tática do governo falhou. O governo, ao fazer seu anúncio midiático, esperava que, pela revisão geral, ele anulasse todas as lutas. Ele não conhece a realidade dos seus próprios servidores, porque isso não aconteceria. As lutas aumentaram depois do envio do projeto de lei a essa casa. Então, eu quero dizer da nossa expectativa da mediação e de propostas que resultem em respostas concretas à categoria. Foi nessa perspectiva que as emendas que foram apresentadas, não individualmente por mim, porque nós fizemos um processo coletivo, nós as retiramos da votação neste momento, acreditando que esse processo de mediação e negociação serão feitos. Então, eu diria, as categorias que estão em luta, intensifiquem as suas lutas. As que estão em greve, intensifiquem as suas greves, de modo que nós tenhamos a pressão popular, a força coletiva que pressione esta casa e que pressione o governo pelo melhor resultado possível. acho que é essa a dinâmica que nós esperamos. Vamos apresentar, as emendas foram apresentadas, então os conteúdos são públicos. A primeira emenda pede a questão óbvia, legal, básica do reajuste do piso salarial profissional da educação de 2022. A segunda emenda pede o óbvio, básico, a gente luta para cumprir a lei, que reajuste dos demais anos que estão pendentes do piso salarial profissional nacional. A outra emenda vai pedir o óbvio, que é uma decisão judicial já, já está homologado, é a incorporação das gratificações para melhorar um pouco a vida dos docentes de nível superior de escolaridade. A outra vai trazer a incorporação de gratificações que se relacionam à área da saúde, porque a gratificação, não, desculpa, ajuda de custo, porque hoje os vencimentos básicos da turma da saúde, assim como da professora de nível superior, são vencimentos vergonhosos. Tem professor universitário com vencimento básico inferior a salário mínimo. Então, as questões específicas precisam ser analisadas. E a incorporação da ajuda de custo dos servidores do IPSENG, que também é uma demanda necessária. apresentamos essas emendas. É evidente que nos somamos a outras lutas, porque somos um mandato que faz a defesa dos serviços públicos aqui na Assembleia. E não tem serviço público sem servidor. Então, vou finalizar, presidente, fazendo esse alerta de que há uma grande expectativa centrada na Assembleia, porque também é o único lugar que escuta. É um lugar que faz audiência, dirigente sindical está aqui conosco. Então, há uma expectativa de que o processo de negociação de fato aconteça, que ninguém seja deixado para trás e que as negociações aconteçam a partir da realidade das categorias. Porque a fantasia, o fantástico mundo do Zema não atende às necessidades reais dos servidores e das servidoras públicas. Então, é essa dinâmica para aqueles que estão acompanhando aqui os trabalhos da comissão. A expectativa, então, é de que nós apresentemos essas mesmas emendas ou melhoradas ou de forma mais conjunta quando o projeto voltar a ser discutido em segundo turno na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, tem este compromisso da discussão do conteúdo das emendas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, eu já quero, presidente, na verdade, explicar a dinâmica, porque as pessoas não são obrigadas a entender o rito da Assembleia Legislativa. Então, elas têm o direito de saber qual é o rito que será tratado. Então, daqui a hoje, nós teremos uma votação em primeiro turno do projeto. A perspectiva é que esse primeiro turno, perspectiva, seja sem emendas e que todas as emendas sejam discutidas na próxima reunião da Fiscalização Financeira e Orçamentária. Para que isso? Para que nós tentemos a mediação e a negociação. Então, nós temos, daqui a hoje, dessas duas reuniões que estão acontecendo, até o próximo turno, até a próxima reunião da Fiscalização Financeira, depois do primeiro turno de votação, para que nós avancemos nas negociações e que nós pautemos a realidade e as necessidades dos servidores e das servidoras públicas. Eu acho que essa é a nossa tarefa, mas me permita reforçar. Há uma grande expectativa dos servidores e das servidoras com uma correta atuação da Assembleia Legislativa. de, eu já adianto, a intransigência do governo não pode prosperar, porque foi a intransigência do governo que nos levou até aqui, com várias categorias, buscando o legislativo para ver recebido em algum lugar as suas demandas e ter a alteração da sua realidade, que é uma realidade cruel, que piorou com a pandemia, que nós esperávamos ter um governo que valorizasse servidor público, porque foi o serviço público que salvou o povo durante essa pandemia. Não foi o que aconteceu por parte do governo Zema. Então, eu acho que essa é a nossa expectativa, recado está dado, e nós trabalharemos com todo esse conteúdo e nos somando ao conteúdo de outras categorias igualmente importantes para ver esse processo de negociação efetivamente acontecer aqui na tramitação do projeto na Assembleia. Presidente, agradeço o tempo e a possibilidade de trazer a discussão aqui da nossa perspectiva. Obrigada. Obrigado. Pela ordem de inscrição, aqui agora, com a palavra, o deputado Eli Grilo, para discutir. A seguir, nós vamos chamar o Cássio Soares, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Aqui eu cumprimento os demais colegas deputados, companheiros da segurança pública, que têm perdido sonos, noites de sonos, em busca dessa recomposição. Eu ouvi atentamente a fala de todos, inclusive, e principalmente do meu colega coronel Sandro, e eu, no momento, quis fazer uma correção a ele, que a extensão de todas essas emendas não se refere só à Polícia Militar, e sim também à Polícia Civil, à Polícia Penal, sócio-educativos, todos que trabalham na segurança pública. Eu fui criado dentro do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Uberaba. Entrei para a Polícia Civil, a primeira atividade que eu exerci, doutora Camille, foi de porta da cela, carcereiro ali, que naquela época a gente fazia. Então, eu sei as dificuldades que têm todos os militantes, todos os trabalhadores da segurança pública. De ponta a ponta, eu convivi com muitos e vivi muitas atividades dentro da segurança. Quando o coronel Sandro me chamou para conversar, para a gente discutir, tentar fazer e criar um diálogo, uma oportunidade de conversa com todos que podem nos ajudar. Eu me lembrei muito bem de uma frase que meu pai me falou quando eu era menino. Não brigue com o seu adversário ou o seu colega até o ponto de não poder sentar na mesa para discutir um tema. E é isso que nós pensamos em fazer, discutir com o governo, mostrar ao governo e a oportunidade que nós temos é aqui, nesta Casa, de mostrar o caminho através das lideranças do governo que, com toda certeza, levarão o nosso pleito. E eu entendi o que a comissão, a direção da comissão, pediu para que isso viesse em outra oportunidade. Entendo e gostaria de agradecer os dois presidentes pelos ensinamentos e pela indicação dos caminhos que devemos seguir. Todos nós aqui temos um objetivo só, buscar resultados importantes para as classes que têm sofrido. Ouvir atentamente a fala da deputada Beatriz e concordo em grande parte com ela. Nós sabemos que a educação, ela anoiteceu dando aula presencial e amanheceu no ensino tecnológico e à distância. Teve que se virar, teve que criar oportunidades para ensinar. Ótimo. mas a segurança pública enfrentou de ponta a ponta como enfrentaram os membros da saúde de todas as categorias. E a segurança pública desde o começo tem sido colocada pelo próprio governo como a instituição que não recebeu nenhum apoio do governo passado. Nenhum apoio do governo passado. Muito pelo contrário, quando tinha que dar um apoio o governo sequer recebia os membros da Comissão de Segurança, os batalhadores da Comissão de Segurança em busca de recomposição salarial. Desde 2015. Então, o próprio governador entendeu isso. E nós acreditamos que nós iremos conseguir uma discussão e um bom senso junto a todos que têm o poder da caneta. Então, senhor presidente, eu agradeço, o senhor agradeço muito o João Magalhães e o meu chará, deputado Elita Arquínio, que tem nessa casa uma longa vida de discussão e de resolução de problemas. Meu pai também dizia que é muito melhor um acordo do que um péssimo acordo, do que uma bela demanda, porque isso tudo traz desgastes. E eu acho que nós não temos que viver para desgastar, nem para apagar a estrela do outro, nós temos que acender a nós. E nós estamos aqui para discutir. e eu estarei sempre em busca de melhoras para a segurança pública. Pode ter certeza disso, independente da instituição, seja ela sócio-educativo, policial penal, bombeiros, policiais militares, policiais civis e administrativos, que trabalham em todas essas instituições, exercendo uma atividade importantíssima. então nós vamos buscar melhoras sempre. E as emendas nós teremos que discutir. Não só aqui, talvez teremos que fazer gestões políticas em outras esferas. Eu agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente. Eu agradeço então ao deputado Eli Grillo e a seguir com a palavra o deputado Cárcio Soares para discutir. Muito bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, todos os participantes, ouvintes, população mineira. Serei breve, presidente, mas primeiro para agradecer a todos os membros do bloco Minas São Muitas que atenderam a nossa sugestão de retirar as emendas nesta fase de discussão, de encaminhamentos do projeto de lei que trata sobre a recomposição salarial dos servidores públicos do Estado. Nós dissemos há algum tempo, há algumas semanas, para a imprensa de que a Assembleia Legislativa teria responsabilidade no encaminhamento, na discussão, na análise e nas sugestões ao projeto de lei apresentado pelo governo do Estado, dentro do tempo que nos cabe, do tempo hábil para que a gente possa entregar ao governo dentro do prazo para que o projeto possa ser sancionado e os seus efeitos atingirem todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Tenho recebido muitas manifestações de servidores interior afora da capital, especialmente de servidores do campo da educação, minha cara Beatriz Serqueira. Também no campo da segurança pública, assim como me antecedeu aqui o deputado Sargento Rodrigues, doutor Eli Grillo, coronel Sandro, representando aqui as nossas forças de segurança. Eu não sou oriundo das forças de segurança, em que pese ter servido a Secretaria de Defesa Social por um bom tempo e nem da educação, mas rendo aqui as minhas homenagens a todos os servidores públicos e estaduais, seja da educação, da segurança, da saúde, os administrativos, porque são os servidores públicos que mantêm de pé a oferta de serviços à nossa comunidade, à nossa população. No dia a dia, são todos eles que recebem as demandas, que dão os encaminhamentos e apresentam os resultados à nossa população mineira. Desta forma, o que nós estamos tratando aqui não é nenhum favor que o governo do Estado faz para os servidores. é uma questão de justiça, considerando que nós estamos vivendo tempos de inflação alta, tudo aquilo que nós abominamos. E sabemos que uma inflação alta, ela traz miséria, ela traz pobreza, ela traz fome. Nós estamos tratando de uma recomposição salarial de um ano apenas, do ano de 2021. e os demais. A defasagem salarial, ela permanece. Mas, sem sombra de dúvida, eu quero agradecer aqui o nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elita Equínio, presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, e, sobretudo, o nosso presidente Agostinho Patrus, que está com muita responsabilidade, passando as devidas orientações para que a gente atravesse esta semana, semana que vem, entregamos em condições para serem sancionados o melhor projeto, o projeto mais justo, sensato, razoável e responsável para Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Cássio Soares, brilhante deputado, sempre na busca do entendimento também. Então, agora, nós vamos colocar, encerra-se a discussão, vamos colocar em votação o parecer, a presidência informa que, para a votação pelo processo nominal e que compõe o quórum de votação pela Comissão de Administração Pública, os seguintes deputados, muitas vezes altera, por isso nós deixamos para o fim aqui, para citar os nomes, como vota, já vou dizendo os nomes, como vota o deputado João Magalhães, presidente da UPA, da Administração Pública. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Voto sim, ao parecer. Como vota o deputado Duarte Bechir? Deputado Duarte Bechir, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, ao parecer, presidente. Pois não. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, ao projeto, ao parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o ilustre deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como vota o ilustre deputado Guilherme da Cunha? Senhor presidente, eu voto sim. Como vota... Não, aqui já terminou, não tem mais ninguém. então... Eu não preciso votar. Então, o parecer está aprovado por unanimidade. Isso já mostra um pouco de convergência, isso é importante. Agora, em apreciação do parecer, pela comissão de fiscalização financeira, avoco a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer. eu acho, eu fiz uma proposta aqui, se todos concordarem, já consultei, mas é bom repetir, que eu pediria para dispensar a leitura do parecer, porque ele é idêntico ao da administração pública, o parecer do deputado João Magalhães. Se vocês concordarem, quem não concordar, se manifeste. Todos de acordo. De acordo, presidente. Todo mundo de acordo. Obrigado, então. porque agora nós vamos colocar, então, já como já foi discutido, se alguém quiser, nós vamos colocar em discussão, novamente, para ter oportunidade de alguém que queira se manifestar. Eu pergunto a algum deputado que queira se manifestar. Deputado Ulisses Gomes, com a palavra. Presidente, senhores deputados, deputadas, queria, da mesma forma, na sequência da nossa comissão de fiscalização financeira e orçamentária, registrar aqui a importância dessa compreensão, dessa unidade de pensamento, no objetivo único que é acelerar o processo para a gente garantir, dentro do tempo hábil, a aprovação desse reajuste em pauta. Então, eu queria, dessa forma, compartilhar com todos aqueles que com muita ansiedade acompanham, sobretudo os servidores públicos de todo o Estado, da área da educação, da segurança pública, da saúde, da fazenda, da administração, enfim, todos que têm uma expectativa muito grande de um acordo que venha atender aos anseios de cada uma dessas categorias. Então, o que nós votamos aqui hoje, na Comissão de Administração Pública e, neste momento, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é o primeiro turno no projeto, na forma como ele entrou, mas que garante que amanhã, após essa aprovação, amanhã, na quarta-feira, a gente possa votar em plenário. E estejamos, assim, prontos para que, na próxima semana, votemos, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as emendas apresentadas por todos os deputados. Nós temos emenda apresentada, do nosso bloco, da área da educação, de várias áreas, assim como vão apoiar as emendas que venham atender a segurança pública, mas eu quero me dirigir a cada um e a cada uma na certeza de que há mobilização que está sendo feita pela área da segurança, por todos os profissionais da área da educação, que estão mobilizados em todo o Estado de Minas Gerais, e cada uma das categorias que continue nessa mobilização. Lamentavelmente, nós temos um governo que não dialoga, que não ouve, que não constrói alternativa nesse processo. E, assim como a nossa companheira Bia, na Comissão de Administração Pública, afirmou, eu reafirmo, é aqui na Assembleia, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em segundo turno, mas também em plenário, que vai fazer valer o que a nossa população espera do Parlamento, o diálogo, ouvindo cada uma dessas categorias, e que a gente possa, diante da pressão, da mobilização, sensibilizar o governo do Estado, para que o governador Zema saia do palanque, saia do discurso que até então vem promovendo, e venha dialogar, que seja, sim, através dos seus líderes aqui nesta casa, dialogue, para que a gente possa encontrar uma alternativa. Os profissionais de educação clamam por um direito legítimo, que é a garantia do piso nacional salarial, que não foi, ao longo dos últimos anos, neste governo respeitado. Então, nós vamos defender a garantia desse direito legítimo dos profissionais de educação, assim como fazer valer o acordo que o próprio governador propôs e assinou, que é o reajuste na segurança pública, e com isso que se estenda o direito a todas as categorias da administração, todos os servidores públicos. Então, sem dúvida, será, está sendo, uma semana importantíssima nesse processo, onde o entendimento de todos aqui é que a gente acelere o processo, por isso não a apresentação das emendas em primeiro turno, mas tão logo, seja votada em plenário, nós, em segundo turno, na Comissão de Fiscalização Financeira, nos debruçaremos sobre o mérito de cada uma das emendas, que atenderá, com certeza, o interesse de cada uma das categorias. Então, conte com a gente, e eu quero, nesse sentido, registrar a importância da mobilização, da permanência dessa mobilização dos servidores em todo o Estado. É nesse movimento que eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair vitoriosos, sensibilizando o governo a minimamente ouvir a demanda de cada uma dessas categorias. Obrigado, presidente. E, mais uma vez, parabenizo a V. Exª pela condução dos trabalhos. Pois não. Presidente. Pois não, quem quer falar? Duarte Bechir. Duarte Bechir, com a palavra. Tudo bem. Sr. Presidente, é muito rápido. Eu quero manifestar aqui, acho que os parlamentares aqui presentes, todos sabem, que o deputado não pode ser autor de emenda que vessem aumento de despesa. Nenhum de nós. nós não podemos estabelecer um percentual, por exemplo, maior do que o governo mandou para essa casa. Não compete ao deputado. E a palavra-chave para nós vencermos essa situação busca de um acordo que possa demover o governo, caso ele esteja de acordo com o que nós pedimos, indicar à casa um novo percentual, além daquele que já está indicado. A minha preocupação é que possa algum colega, talvez por não conhecer, ou às vezes até por conhecer e colocar o colega em dificuldade, propor um aumento acima daquilo que o governo remeteu a essa casa. Eu estou dedicado nos trabalhos na Comissão de Administração Pública e agora esse projeto não volta mais nessa comissão. Volta somente na FFO onde eu não terei a opinião. Então, eu quero deixar registrado aqui aos colegas que não se posicionam, não se posicionem contrário à legislação. Nós somos guardiões da Constituição. Propor um aumento para julgar os colegas em dificuldade e ganhar voto não é a melhor saída. Vamos buscar o acordo? Conta comigo que eu estou junto nesse trabalho. Obrigado, presidente. Está discutido, presidente? Pois não. Presidente, eu só queria pontuar que quem está descumprindo legislação hoje é o governador. A Assembleia está nessa situação de ter que discutir, construir emendas e lutar pela sua aprovação porque o governador do Estado descumpre a legislação. Então, hoje, um jargão que tem sido usado nas ruas da capital é um governo fora da lei. Ou outra palavra de ordem que eu escutei recentemente nas ruas da capital é um governo caloteiro. Esse é o nosso problema. O problema é que, no caso da educação, a gente tem uma Constituição do Estado que determina a política do piso salarial profissional nacional. O governo descumpre. A gente tem uma lei estadual que é a 21.710, que determina a política do piso salarial, o governo descumpre. Há uma decisão transitada e julgada no Tribunal de Justiça sobre a incorporação das gratificações da educação de nível superior. Isso foi resultado de uma longa greve da categoria realizada há alguns anos. Foi feito um acordo. Esse acordo foi homologado judicialmente. Pelas regras lá desse acordo, o governo já deveria tê-lo implementado, o governo descumpre. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente tem recursos vinculados na educação, que a previsão constitucional dita o que pode ser feito, o governo descumpre. Então, qual é o papel do legislativo quando a gente tem um governo caloteiro e fora da lei? Essa situação que nós nos encontramos nesse momento em Minas Gerais. É um governo que não cumpre a legislação, desrespeita a Constituição do Estado, criminaliza quem luta, judicializa as lutas que o pressionam, tenta pela via judicial. Eu vou alertar de novo. O governo Zema quer retirar, através de uma ação civil pública, o reajuste que a Assembleia votou para a educação em 2016. O governo está dando 10% por um projeto de lei, está retirando 11,36 de uma demanda que está hoje no judiciário. É a página 41 da petição inicial do governo, se alguém ainda tiver alguma dúvida. Então, quer dizer, naquilo que o governo também não consegue ter base para alterar a legislação, ele está buscando o judiciário para que o judiciário retire direitos dos servidores. É o governo fora da lei. Então, no momento que você tem um governo com essa inabilidade, com essa intransigência, com essa mania de perseguição a servidor público, com essa mania de criminalizar e judicializar a luta, o poder legislativo assume um papel importantíssimo na vida das pessoas. Então, eu quero deixar esse alerta, porque, se a gente for discutir legalidade, a gente precisa começar a discutir a legalidade de um governo que não as pratica, nem a Constituição do Estado e nem a legislação estadual. Então, a situação é gravíssima e é por isso o nosso alerta. Obrigada, presidente. Bora discutir, presidente. Quem quer falar? Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu quero, na mesma linha, presidente, da deputada Beatriz Serqueira, trazer aqui a leitura atenta do artigo 37 da Constituição da República que diz o seguinte, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, no seu inciso 10, presidente, traz o seguinte comando jurídico. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios que tratam o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por leis específicas, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual. A assegurada revisão geral anual. No caso da segurança, presidente, nós estamos desde 2015 sem a revisão geral anual. E a revisão geral anual é consultada aqui a nossa comissão de fiscalização financeira orçamentária, a gerência da comissão, na pessoa da doutora Suzane e a doutora Valéria, eu tenho acompanhado e tenho recebido as informações apenas de janeiro de 2015 a dezembro de 2021, presidente, nós temos aqui um IPCA acumulado de 50,75. Essa informação é daqui da comissão. 50,75 nesses anos 2015, 16, 17, 18, 20 e 21. Seis anos com 50,75. Por outro lado, o governo não só descumpre a lei do governo Zema descumpre o texto da Constituição da República quando diz que o comando jurídico quer assegurar a revisão geral anual, mas também descumpre uma própria ata que ela assinou. Então, é um governo que eu quero aqui reconhecer a fala da Beatriz Serqueira fora da lei. porque se ele descobre a Constituição, se ele descobre um documento assinado depois de negociado, é muito mais do que fora da lei. É uma pessoa que não honra a sua palavra, não honra aquilo que assina em documento público, e aí não tem outro recurso. Quando nós, sindicatos, associações e deputados ligados, representantes, classistas da segurança pública, fomos por diversas vezes lá na cidade administrativa, aqui no Centro de Belo Horizonte, cobrar publicamente o acordo, é porque ele estava descumprindo o próprio acordo. E aí, nós não temos como outra alternativa, presidente, ter a Assembleia e as comissões e o plenário, como a Casa, como V. Excelência sabe, eu e outros que estamos aqui há mais tempo, chamada Casa de Ressonância. É a Casa da Mediação, já que o governo não faz, somos convocados a emendar o projeto, somos convocados a apresentar aquilo que ele não quis cumprir. como ficam as duas parcelas de 12%. E fez um documento, toda a imprensa já noticiou, as nossas entidades de classe, que aqui se encontram, inclusive o Sindipol e o Sindipen, foram até o judiciário, pediu o judiciário para mediar, lá, está aqui. Saíram de lá sem nenhuma oferta de nenhuma contrapartida, pelo contrário, vieram decisões judiciais pesadíssimas, com multas de 100 mil por hora, quando das manifestações. Esse é o caminho, aí ele quer ser legalista, aí ele quer, aí ele quer calar a boca dos sindicatos, ele não recebe mais deputados, a não ser aqueles que estão aliados com ele, aí ele recebe, aí ele recebe. o resto, não recebe ninguém, não dialoga com ninguém, não tem outra alternativa. Não há outra alternativa, a não ser de apresentar as emendas. E o deputado, eu tenho o livre arbítrio de votar ou não. Vota favoravelmente, vota contra, depois ele explica para o eleitor a posição dele, é muito simples. Quando eu voto contra, eu falo porque eu estou votando contra. quando eu voto a favor, eu falo porque estou votando a favor. Não tenho medo nenhum de encarar qualquer servidor público nesse Estado com as minhas posições que eu adoto, seja de qualquer categoria, seja governo, seja servidor, seja o cidadão, as posições que eu adoto, eu procuro ter bom senso, equilíbrio, e neste caso, presidente, ele forçou a Assembleia, ele empurrou para a Assembleia. E o pior, ainda fez ameaça, ainda fez ameaça. Se emendar, eu veto. E eu disse aqui, presidente, na semana passada na Comissão de Segurança, com a secretária de Planejamento sentada aqui, o de Fazenda, o aí um moço, quer dizer, então, quer ajoelhar o Legislativo? Oh, aqui tem presidente, aqui tem presidente. aqui tem alguém que lidera essa casa que não se sujeita a essa postura intransigente, arrogante e ditatorial do governador Romeu Zema, aqui em Minas Gerais. Nós vamos emendar o projeto. Nós somos compilados a emendar porque ele não dialogou. Ah, ele tem direito ao veto? Tem. E nós temos o direito também de dar a última palavra de manter ou de roubar o veto. é essa casa se ele vetar que vai apreciar o veto. E eu tenho certeza, pela forma que ele vem dialogando com todos nós, ele não vai encontrar a eco aqui, não. A não ser os deputados que compõem a base dele, que são um bloco de 21 deputados. Os outros 56, ele vai ter muito trabalho para convencer a não derrubar o veto. porque da forma que ele trata a todos nós, e não é só os senhores e as senhoras que militam no serviço público como sindicato e associação, não. Ele trata a todos os deputados e deputadas com absolutamente frieza. Lá só serve uma meia dúzia de filhinhos de papai que nasceram em beijo de ouro, que são os conselheiros do Romeu Zema. O resto, para ele, não interessa. Nem o cidadão, nem ninguém. Então, é por isso, presidente, que eu fiz questão de trazer a público o dispositivo. dispositivo. Porque, ah, deputado, aos militares é proibida a greve e a sindicalização. É. A polícia civil, a polícia federal também é. É. Mas ninguém é proibido, ninguém tem que morrer de fome, não. Se existe outro dispositivo, muito antes do 142, que é o 37, primeiro o governo cumpre. E, pasmem, viu? No último dia 11, quando ele anunciou, ele bateu no peito o deputado Castro e falou assim, aqui o governador vai cumprir a lei. Em Minas, o governador vai cumprir a lei. Então, cumpre a lei, faz a revisão geral anual. Se fizesse, nós não estaríamos aqui cobrando, não. Se cumprisse o que assina, nós não estaríamos aqui cobrando. Nem as forças de segurança pública na rua, nem a educação, nem saúde, ninguém estaria nas ruas. Nós estaríamos trabalhando e a nossa revisão geral anual chegando tranquilamente, ele cumprir na lei e os servidores cumpriram o dever. Mas não é isso. Não é isso que eles querem. Eles querem o Estado minúsculo, nem mínimo não, minúsculo, para atender, para atender os amigos milionários com as suas isenções fiscais. Obrigado, presidente. Bom, a seguir, eu gostaria aqui de ressaltar que, ao que compete a esta comissão, eu gostaria de solicitar do governo enviar o impacto para, dos próximos dois anos, referente ao auxílio o fardamento, bem como a declaração do ordenador de despesa sobre a adequação da despesa a ser criada, conforme os artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal. rogo ao Executivo que envie as informações até o trâmite da proposta no segundo turno para que esta comissão possa realizar a sua análise. Então, o que nós estamos pedindo é exatamente que o governo possa enviar a esta casa exatamente o impacto com relação ao auxílio o fardamento dos próximos dois anos além desse, para que possa servir, para que possa ser analisado esse impacto até essa análise precisa acontecer aqui na Assembleia conforme o governo vai enviar até o segundo turno quando nós estaremos discutindo todas essas emendas e isso vai ser muito importante para nós. Então, é um apelo que a gente está pedindo, fazendo ao governo. E eu gostaria de dizer aqui que, na verdade, eu quero agradecer a todos pela compreensão nessa convergência dessas duas comissões no primeiro momento, com a compreensão de todos e eu tenho certeza que o presidente também vai, tem uma posição nesse sentido. Nós queremos que pedir, a gente sabe que nessa hora existe oposição, existe situação, mas a nossa busca é da convergência no sentido assim, da gente trabalhar com espíritos armados com relação a partidos, com relação executivo e legislativo, saber que a missão é uma missão do parlamento, do executivo, é promover melhores condições de vida das pessoas. E isso, nós temos que fazer essa revisão mesmo, essa recomposição salarial, com esse espírito desarmado, entendendo as diferenças, criando uma álgebra onde nós possamos buscar um fator de regulação da equidade como justiça. seria exatamente buscar alguma coisa com, assim, a ideia, a intuição, seria uma isonomia para todas as diferenças. Isso é praticamente impossível, mas é o que nós temos que buscar. E aí, adizarmos os espíritos, trabalha de alma e corpo inteiro, para que possamos ter paz na discussão e podemos atender as pessoas sem radicalismo, sem visão partidária assim extrema, vamos buscar a convergência, o caminho do meio. O caminho do meio é a melhor filosofia, é o melhor aconselhamento que nós gostaríamos aqui de solicitar de todos. Eu agradeço pela compreensão antecipadamente e vamos pôr, então, em votação encerra-se a discussão e vamos colocar em votação o parecer pelo processo nominal na Comissão de Fiscalização Financeira, que é aquele outro foi, aquela outra votação foi da reunião anterior. Então, aqui, eu gostaria de iniciar dizendo que voto sim ao parecer, como relator. Deputado Carlos Soares, como voto, a V. Exª. Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado. Deputada Laura Serrano, como vota a V. Exª. Está à distância, agradeço pela presença. Como? Vota sim? Voto sim. Obrigado. Não, espera aqui, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Sim. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Muito obrigado. E deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Pois é. Então, está aprovado o parecer por unanimidade. E, antes de terminar, eu queria que, não tem, tinha mais alguma coisa? Ah, não, convocaram. Então, portanto, vamos declarar que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião anteriormente. Presidente, me permita fazer um apelo. Pois não. Eu queria ter falado antes, mas ainda acho que está em tempo com os líderes do governo nos assistindo. Eu queria fazer um apelo para que o governo Zema cesse as perseguições e as ameaças às categorias que estão em greve. se a Assembleia assume esse papel de mediação e, junto com esse papel, os líderes do governo na casa, é preciso cessar as perseguições que estão acontecendo e as ameaças às categorias. A única coisa que a categoria tem para pressionar o governo em seu vida é a organização coletiva. Então, vamos respeitar quem está fazendo greve, quem está fazendo luta, quem está se manifestando, porque essas pessoas não têm poder político nem poder econômico. Essas pessoas têm o poder da organização coletiva. Então, quero deixar esse apelo para que a gente pare de ouvir ameaças do próprio governador em relação aos servidores que têm feito a justa mobilização. Quero deixar esse apelo ao final, nesse espírito de que a Assembleia possa cumprir esse importante papel nesse momento. Obrigada. Vamos buscar presencialmente o melhor entendimento entre os líderes, o presidente da casa e o governo como um todo, o executivo. Tenho certeza que esse apelo nós vamos fazer sempre para que aconteça o melhor. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidente se convoca à reunião anteriormente convocada para hoje às 14 horas. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e agradece a todos os deputados e também a plateia que estiver presente aqui hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.